Artistas, produtores e agentes culturais de Rio das Ostras que vivem de atividades artísticas foram impactados com o cancelamento de todos os eventos como medida de combate à pandemia do novo coronavírus. Todos estão sem trabalhar. Um levantamento realizado pelo Conselho de Cultura revelou que 90% dos profissionais ligados ao colegiado passam por dificuldades financeiras. Atualmente, segundo dados da Secretaria de Fazenda de Rio das Ostras, a cidade possui cerca de 10 mil registros de microempreendedores individuais na área da cultura. A presidente do Conselho Municipal de Cultura participou de uma reunião com os procuradores da Prefeitura e entregou um projeto de lei solicitando um auxílio emergencial de R$ 700. O documento consiste em destinar parte da verba da Fundação de Cultura de Rio das Ostras para a categoria por dois meses. A menuda de lei foi feita através do dinheiro destinado às medidas impositivas e a Câmara deu a recomendação que isso fosse para a saúde. Nós concordamos com isso. E agora há uma segunda forma de ser feita que será retirada do orçamento da própria Fundação, de eventos que não poderão acontecer nesse momento. Todos os trabalhos que estão parados, vai se achar uma brecha nisso tudo para que seja remanejado para esse auxílio. Além disso, o Conselho Municipal de Cultura criou uma campanha para arrecadar remédios e dinheiro para os artistas e destinou até um espaço para troca e venda de qualquer objeto. O cultcoleta.din já está na rua. Dia 15 de maio nós vamos fazer a divisão dos valores arrecadados para os artistas cadastrados. Temos o cultcoleta.com, que é um site onde o artista vai colocar aquilo que ele tem, aquilo que ele faz, à sua disposição. E você vai lá, faz uma visitinha. É uma lojinha virtual. E o cultcoleta.rem. Algumas pessoas podem ter remédios em casa ou facilidade de adquirir remédio. Então manda um e-mail para a gente. E o artista que precisa manda também. E nós fazemos a intermediação. Essa é uma ação de retribuição aos profissionais que durante o tempo de não pandemia nos fazem melhores, nos fazem alegres, nos fazem com mais espírito crítico. Contamos com você.